ai Marco Vando que prazer ter você aqui muito obrigado que prazer para mim também é um dos maiores fotógrafos internacionais que a gente conhece um prazer irmão que amor é esse pelo Brasil. Amo o Brasil, eu creio que fui brasileiro em outra vida sabe, que sempre se que era uma criança sempre sempre gostei muito do Brasil e por minha mãe que ela gostava muito as novelas brasileiras sabe que era quando era criança mirei todas nos 80s eu tenho aqui google translate também para mas outras coisas eu posso falar em inglês não pode colocar subtítulo não tá bom mas dá para já dá para gente entender direitinho não se preocupe ok perfeito vamos começar contando sua história como é que você começou no mundo da fotografia mas antes disso eu queria te perguntar você sempre foi apaixonado por fotografia? Eu creio que sim que quando era tinha como 15 16 anos comecei a ver a revista de fashion tá mas eu recordo muito as fotos de Guess com Cláudia Schiffer, Anna Nicole Smith, Wilson Velos, cursos muito dos 90s mas eu gostei muito disso mas eu não entendia eu cresci em Guatemala eu sou Neu Soto eu entendia que porque em Guatemala eu nunca vi fotos de modelagem iguais a Issa mas eu tinha 17 anos e tinha uma amiga e nos conhecia há muito tempo que era modelo eu fui para a praia com ela mas agarrei a câmera de meu pai e fui tirar fotos dela eu não sabia nada eu só tirei fotos mas eu não sabia nada e não saíram tão bom mas somente uma que deu muito legal e sua agência ela viu e se namorou dela me ligaram que queriam que tirar fotos a todos os modelos mas eu não sabia nada de fotografia mas tuve que ir a tomar uma 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 classe por uma semana aprender a manejar a fazer essa coisa e assim pensei eu tinha 18 anos 30 anos atrás 30 anos então tem uma questão de dom mesmo é uma questão de dom mesmo né nasceu com você eu acho que eu creio que sim mas gostei muito o fashion para mim sempre falo muito interessante mas o meu sonho era venir mudar para Nova York e trabalhando um fashion fotógrafo para cá e eu logrei fazer em 1999 isso que vinha para cá 25 anos quase você começou em Nova York a trabalhar na vida noturna gay você promovia festas e fazendo fotografia da vida noturna a vida noturna é isso sim sim mas eu antes que isso tinha que fazer dinheiro aqui não para viver comer e tudo isso mas eu estava trabalhando em restaurantes comecei a trabalhar em hoteles e nos hoteles que eu trabalhava era de onde eram hoteles muito hip que eu em todas as celebridades atores musicais que se queira hospedava mas eu tive a oportunidade de conhecer muita gente nesse sentido e eu o traficia era room service que era serviço habitação se levar a comida às habitações de toda a gente famosa que era muito legal conhecer toda essa gente mas eu aprendi que celebridades todo mundo é como um baño que tem mal aliento na manhã tudo isso mas isso foi meus primeiros trabalhos mas quando houve uma recepção aqui em 2008 que não eu perdi meu trabalho que estava trabalhando no hotel mas agora tinha que pensar eu quero fazer fotografia que é o único que eu quero mas para fazer dinheiro comecei a trabalhar de festa de noite é a primeira que eu comecei a trabalhar aqui em nova york se chamava giro que é o primeiro lugar que dj honey de john que eu sei que em brasil muito conosco quem é ela é o primeiro club que ela começou a trabalhar isso foi no 2006 assim começou todo então eu comecei a trabalhar com ela mas eu gostava muito de nightlife em nova york porque era tanta gente diferente sabe los club kids drag queens trans women coisas muito diferentes que lo que eu estava acostumbrado pensar que era um término gay tal mas gostei incrível de tomar fotos de isso que era lo que mais eu gostava era uma festa e tirar fotografia toda essa gente que é um dos meus sonhos agora é que eu quero ter um livro de nightlife mas estamos agora na banhada nesse primeiro dia primeiro dia primeiro dia hoje vai passar para sempre ser com nightlife e trabalhar está com ela até 2015 mais ou menos anitta está entendendo não uh ok mas pode ser você Bilos aí. Ok, Anitta, dê-me. Anitta, você fez a foto dela e fez a foto para o CD, né? Para o disco. Para o seu single de Envolver. É a canção que é mais grande que tem ela. Sim, eu amo Anitta. Anitta é incrível. Como pessoas, alguém tão, eu não sei, é o momento que eu a conheci, foi imediatamente, me namorei, porque é incrível. Vocês todos sabem. O Brasil ama a Anitta. Dá-me chá de Brasil. É, o Brasil ama a Anitta. E vem cá, como é que você chegou a trabalhar com marcas como Jeremy Scott e Moschino como foi essa sua transição para essas marcas? Instagram. Isso foi. Instagram foi como empezou tudo para mim. Quando o Instagram estava começando, eu estava postando muitas fotos de tudo o que eu estava fazendo, mas Pablo, o Lea, que é a mão direita de Jeremy Scott, ele viu as minhas fotos, mas assim começou ela que me mandava uma sunga, uma t-shirt para eu tirar foto dessa, mas eles gostaram muito do que eu estava fazendo, que em um ano estava trabalhando para Moschino. Fiz por seis anos e foi incrível, porque era o que eu sempre havia querido, trabalhar muito na fashion. Jeremy Scott é incrível, para mim ele é um gênio. Jeremy Scott. É incrível, mas ver o processo, como trabalha, que dão essas ideias e tudo isso para mim foi incrível, uma das melhores experiências de minha vida, trabalhar com eles. Mas eu estou agora com minha família. Eu falo, eu vou a Los Angeles agora em domingo, mas vou estar com o Jeremy, vamos a comer, que eles são como família para mim. E assim começou tudo, foi por Instagram. Olha, eu creio que estou falando espanhol agora. Ah, está falando espanhol é o meu problema. Depois a gente bota uma legenda para quem não entendeu e a gente bota uma legenda aí embaixo. Não se preocupe, não. Não, mas é muito melhor para mim seguir praticando português, sabe? Eu que estou mais ou menos. Quando você está no Brasil, você se vira bem no português? Sim, mas eu estuvei em 2022, estuvei duas semanas, mas procurei falar o mais que pude, mas agora estuve por cinco semanas. E ninguém fala inglês no Rio. Mas eu tive que falar que para mim foi melhor, porque eu tinha que falar português todo o tempo. aham. Pero se, Anitta, para mim, bueno, Moschino é algo increíble, porque com eles tive que trabalhar muito para a Met Gala por vários anos, que foi incrível chamar fotografias de las celebridades que iam com Moschino. e foi uma experiência para mim incrível estar no recarte de ver tudo isso, sabe? Eu sempre pensava que o menino do Guatemala que tinha o seu sonho agora está acontecendo. Hum, que bacana. Bom, agora o nosso querido Marco Vando, ele fotografa para revistas como Vogue, Vogue Itália, Vogue Britânica, W Magazine, V Magazine, WWD, New York Times, CNN Style e Vogue Brasil. É muita coisa! Sim, mas uma bendição, não? Que você sempre me conheceu. Sim, foi incrível. Obrigado a Moschino, Jeremy Scott, que ele creu em mim, sabe? Que eu não sabia que vieram que eu tinha algo para fazer, então me deram muitos trabalhos que eram especialmente para a Vogue, especialmente para isso, para isso aqui, mas eu, foram eles, que eu lhes devo tudo. Mas depois, com a Anitta, também foi outra coisa, porque a Anitta, eu me lembro do primeiro trabalho que fiz com ela, é quando eu fui ao PMAs em 2021, em 2021, é a primeira vez, mas eu fui a fotografiar ela no hotel. Essas fotos imediatamente tinham que estar em Boa Brasil, assim começou tudo, a acontecer tudo com ela, primeiro trabalho. Três semanas depois, estava em Miami com ela, fazendo o vídeo, de Envolver. Um mês depois, estava trabalhando para toda a promoção para seu novo álbum. Sou incrível, mas é por eles que eu recebo todos os meus sonhos que estão acontecendo agora. Que sucesso! Bacana! Muito bacana! Você trabalhou com os melhores artistas daqui do mundo. Vamos citar alguns nomes? sim! Dime! Quem? Quais são as maiores drag queens que você trabalhou? Os drag queens, outra coisa que passou na minha carreira como seis anos atrás, eu tinha medo de drag queens, eu não gostava muito, mas quando drag race começou... algo que eu não entendia é que para mim as drag queens eram muito mean, que... Como se diz isso? Que... They joke around, they were mean. Eu não sei, não gostava, mas eu comecei a trabalhar com elas seis, sete anos atrás, foi incrível porque aprendi o processo artístico que tinha que fazer para convertir um homem, uma mulher como esse, uma drag queens. Mas para mim foi incrível, então agora eu trabalho com todas. Eu acho que flash tops, eu trabalho com elas. E se ainda não, eu vou trabalhar com elas. Para mim, a baile chasque é o número um em toda aquaria. Todas as mais conhecidas do mundo de drag, eu trabalhava com elas. A Paula Vittar, eu conheci um par de vezes, mas eu trabalhava com elas. Mas eu sei, eu conheci por Moschino, ela foi muito às festas de Jeremy, mas falamos um pouco, mas eu não fotografiai ela ainda. Todavia. Eu espero que pronto. Pois é, eu queria ver. Olha, quem foi Marina Moreno na sua trajetória? Porque ela te levou para trabalhar com a Anitta. Tudo foi Marina, tudo foi Marina. Marina foi a pessoa que... Um dos meus melhores amigos aqui em Nova York, Sam, ela é muito amiga dela. Mas quando a Anitta precisava de um fotógrafo para o dia e mês, meu amigo Sam falou com a Marina, ele falou, o Marco, o Marco é incrível. em média hora estava no hotel fotografiando ela. Foi uma coisa muito rápida. Mas Marina é uma pessoa que eu conheço tanta gente. Ela era muito boa conectando pessoas por todos os lados. Eu creo que ela é responsável por muito do que aconteceu com a Anitta. Está acontecendo, não? Mas eu fui por ela, então sempre falo com ela para todos os projetos. Há uma mais que fizemos há pouco, estou esperando que saia, que não posso falar agora, mas está muito incrível. Com a Anitta, você é uma surpresa muito grande, espero que que seja incrível. Mas tudo é Marina. Marina é a pessoa que aconteceu tudo. Vem cá, como é que é? Você está me entendendo bem? Sim, sim, perfeito. Você está entendendo? Que bom. Como é que é você... De onde você tira as suas inspirações? O que vem na sua cabeça? Eu gosto muito de saber como o artista, porque o fotógrafo é um artista do audiovisual, do visual, na verdade, perdão, do visual, e eu queria saber o que eles pensam, o que vocês pensam, na hora de fotografar, como é a cabeça de vocês? Mas eu aprendi que eu sempre, sempre, sempre gostei muito da revista de fashion, sabe? Então, os fotógrafos dos 80s, 70s, para mim, são uma grande inspiração. Helmut Newton, Avedon, Steven Meissel, mas essas imagens sempre estão comigo, mas quando, para mim, é processo que eu estou em um lugar e de uma locação, imediatamente, eu penso na fotografia. O que eu quero fazer aqui? O que modelo eu me gostaria aqui? Mas o mais importante é ver que a iluminação que eu quero fazer para isso, para criar o que está aqui na minha cabeça, que é isso que é a coisa mais challenging, mas a coisa mais dura de procurar fazer é a iluminação, que é para mim o que é toda a fotografia. Muitas vezes, eu vou a set, mas não tenho muita ideia do que eu vou fazer. Só tenho que ver todo o meu arrededor, o ambiente, a gente com a que eu vou trabalhar, então aí começo a criar as imagens. mas sempre é uma pequena ideia na minha cabeça. E esse projeto com o Willy Chavaria? Willy, Willy, é incrível ele. Ele, para mim, é uma pessoa muito sucessiva, seu talento, todo é incrível. Eu conheci ele porque dois anos atrás eu comprei uma camiseta. Uma camiseta? Sim, mas uma semana depois, uma agência de modelos me ligou que o Willy queria que eu faça o seu desfile. Mas não acontecia. Eu disse, não, obrigado, que está louco, como fazer isso? Mas toda a minha gente está ao redor, que está louco, tem que fazer isso, esse Willy Chavaria, tem que fazer. Mas eu não queria, porque eu estou detrás da câmera, nunca em frente. Mas eu disse, ok, tá, eu vou fazer. Assim foi a maneira que eu conheci o Willy e quando eu conheci ele, me enamorei de que isso é uma pessoa, uma energia tão legal, que eu gostei muito. Então, começou tudo. Agora, estamos trabalhando num projeto que, tampouco não vou falar agora, acho que salga, mas estamos fazendo um livro com ele agora, que estive tirando umas coisas em Brasil para o livro, que, espero que salga pronto, não vou falar, mas, espero que eu trabalhe mais com ele, estive, comecei a trabalhar com ele, fotografando celebridades também, que estavam trabalhando com ele, que agora ele está, cada dia mais, mais, cada dia mais. Sim. É um nome fortíssimo dentro do cenário, não é? Incrível, não é? Que eu estou muito emocionado do que vai passar com ele. Eu estou convencido que ele vai parar trabalhando para uma das casas mais grandes de moda. Eu estou convencidíssimo, um talento incrível. Então, eu quisiera poder falar, mas não posso. Mas, muito pronto, você vai ver. Olha, eu quero ver esse livro. Por favor, eu quero ter esse livro, pelo amor, eu vou aonde for para ter esse livro. Mas, onde estão vocês? São Paulo? São Paulo. São Paulo. Eu gosto de São Paulo. Eu tenho anos de não ir a São Paulo. para mim, sabe o que? São Paulo é uma festa de noite. Durante o dia não há muito o que fazer, sabe? Não é como o Rio, que está na praia, coisas assim. São Paulo é festa. Eu recuerdo. São Paulo é festa. São Paulo é festa. E Rio tem aquele swing do Rio, que é a praia, que é uma delícia. E à noite as pessoas estão bronzeadas, estão lindas, não é? Não, não é? Não, é um dos meus sonhos que eu quero fazer. Eu quero fazer um livro do Rio, porque para mim, eu me sinto tão inspirado no Rio. Eu sei que muitos fotógrafos estão fechando livros do Rio, mas o Rio que eu estou, é incrível, o acesso às coisas que estão acontecendo, que estão vendo, modelos, claro, mas a gente, a praia, tudo para mim. Então, por dois anos, eu estava tirando fotos e tudo isso para fazer o livro do Rio de Janeiro, que é um sonho muito grande, que não é para mim como um livro impresso com seu trabalho, sabe? Nossa, que lindo. E tem uma coisa importante, o Rio nunca se esgota. Vários fotógrafos podem ter feito fotos no Rio de Janeiro, mas você tem a sua visão. Exatamente. Eu tenho a minha visão, as coisas que eu estou vivendo, fotografiando, são coisas que nós tivemos o acesso, diferente, certo? Eu sei que Bruce Weber fez um livro no Rio nos 80, e Mario Tecino também, mas é diferente. Eu tenho muito material já, mas eu quero ir, é um sonho, eu quero ir ao carnaval, eu quero tirar fotos aí, mas não pode, este ano eu não quero o que vai acontecer, mas eu gostaria muito. você vem para o carnaval ou vem para o carnaval do outro ano? No outro ano, espero que não, eu acabo de estar cinco semanas aqui. Acabou de sair daqui, né? Estou em Rio desde finales de novembro até o 5 de janeiro, foram cinco semanas que estive morando no Rio, estive tirando muitas fotos para livro, para revistas, fiz um trabalho para Playgirl, sabe o que é Playgirl? que está muito legal e vai sair em 2 de fevereiro, na outra semana. Está incrível, um modelo brasileiro, um novo modelo que é a coisa mais linda. Eu vou ver, eu vou ver, que é 2 de fevereiro, olha, na outra semana. E foi um trabalho incrível, tiramos foto do Pelado, no Arcoador. Que legal! Mas foi muito temprano, era às 6, 7 da manhã, então não havia nada. Me fala uma coisa, como você conheceu o nosso querido Serginho, Serginho Matos, que é um amor de pessoa, a pessoa mais incrível, né? Que honor, que honor. Obrigado, Serginho, por acontecer isso, por sentar-me a você aqui. Eu não esperava fazer isso, mas que honor, realmente. É uma honra para mim! É uma honra para mim! Oh, não! Honradíssimo com você estar conversando com os fotógrafos mais bombados, que a gente chama bombados, você sabe o que é, né? Bombado é famosão. Bombado, sim, obrigado, mas não. Os caras mais bombados aí do mundo. Eu não penso de mim assim, sabe? Para mim, não é essa coisa, não, faz na minha cabeça. Para mim, eu sinto muito... Mas a gente pensa. que para mim, o especial é que eu posso despertar-me todos os dias, fazer o que mais amo em minha vida, sabe? Que é fotografia. Para mim, é isso a coisa mais grande de minha vida. Poder fazer o que eu sempre queria por toda minha vida, mas não sei fazer outra coisa. se isso não trabalha, isso não funciona, como eu disse em inglês, não é plan B. Deus não plan B. Você está dizendo que está precisando melhorar seu português. Seu português está muito bom. Você está entendendo, pelo menos, você está entendendo muito bem. jura, ok. Mas estava muito nervoso que não se viajou para falar tudo, sabe? No telefone, você falou muito bem comigo. Toda a gente se quer. Como eu aprendi a falar em cinco semanas? Mas eu não sei. Eu creio que fui brasileiro em outra vida. Estou convencido disso. Mas, porque foi tão fácil poder aprender. Eu sei que estou falando em português, não em português. Mas, se você está entendendo, algo está funcionando. não é? Com certeza. Com certeza. Porque a gente ia fazer com o tradutor. Não, não precisa do tradutor, não, porque ele escreve, ele escreve bem e vai falar de forma que a gente entenda. E, de qualquer forma, a gente vai botar legenda embaixo. Não se preocupa. E a Semana de Moda, você vai fazer alguma coisa? não. Não, né? Para mim, a Semana de Moda custa muito... Eu trabalhei fazendo backstage pela Semana de Moda muitos anos atrás para a Paper Magazine. mas foi muito trabalho, muito estressante para mim que como que eu não gosto mais. Solamente, foi o show de Willy, que é, não, que eu tenho muitas ganas de assistir ao seu show, mas foi outro show de Luar, que é outro amigo meu, que está muito grande agora em fashion. Solamente, não vou fazer nada importante. porque somente antes, quando eu estava trabalhando com Mosquino, eu tinha que ir para Milão três vezes ao ano para trabalhar com eles em um fashion show. Mas agora que Jeremy não está trabalhando mais com Mosquino, agora estamos de férias, esperando o outro projeto que vem, que não sei ainda o que vai acontecer, mas algo vai acontecer pronto, espera. Foram muitos anos fazendo moda, né? Fazendo os shows, né? Jeremy, com Mosquino, dez anos, muito. Pois é. Escrevi como cinco, seis coleções. É uma loucura, sim. Analisando, assim, por fora, eu com você, eu queria que você souber, que você me dissesse o que você acha hoje dos shows. Shows, quando a gente fala, são os grandes desfiles, pessoal, você que está assistindo aí, são os grandes desfiles. Qual é a diferença de hoje para os shows de hoje shows de dez anos atrás, digamos assim? Eu estou muito impressionado das coleções que agora os desenhadores estão fazendo, mas algo que é muito diferente de antes para agora é a inclusividade de toda a gente humana, que é algo muito importante. Por exemplo, Willy Chavarria, não? Ele disse que eu faço esse show, não? Que tenho 49 anos, que não sou modelo, mas que agora ele faz para todos. Não somente tinha que ser um modelo desse, assim, nada, estou diferente. Agora a roupa para a gente mais grande, mais pequena, mais... é uma coisa diferente, mas a arte, a criação está aí. Há muitas, muitas coisas legais. Ontem, eu estava fazendo o show de John Galeano para Margiela, que fiz, foi incrível, que as técnicas de maquillagem, maquillagem, tudo isso, custa muito, que é muito... Mas é a melhor maneira, para mim, a inclusividade, que agora existe, agora em fashion. Mas porque tem que fazer assim, mas é muito importante, a representação trans, também é outra coisa, que para mim, que eu aqui, meus 25 anos, morando na Mallorca, Amanda Leport, como minha irmã, mas eu sempre he estado muito abocado do trans movimento, trans movimento, mas isso por Amanda. Mas para mim, a representação trans é algo muito importante, a mim também. É muito importante para o mundo, né? Para o mundo. Sim. E agora, qualquer pessoa, você pode ver em uma revista que é representada, em um show, em cursos assim, que é algo muito legal, sabe? Para mim, é algo que é a diferença mais grande de antes que agora. porque das passarelas é que surgem os comportamentos das pessoas, de lá das passarelas é que surgem as propostas de novos comportamentos de um mundo, de um mundo que gira em torno da... A gente gira em torno desses desfiles, gira em torno da moda, na verdade, mesmo que cada um crie seu próprio... Estou falando muito rápido? Não, não, não. Está legal. Mesmo que cada um crie seu próprio estilo, cada um crie seu próprio... Mas ele sabe que ele tem uma influência que vem dali, de um grande nome da moda, na cor, no estilo, enfim. E a inclusão é importantíssima de cor, de tamanhos mais grandes. Mais grandes. É incrível que todo mundo se pode ver, que é quando eu estava crescendo em Guatemala e virava uma revista de fashion, de homem, mas nunca me vi aí. Agora, sim, todo mundo tem alguma representação, que é algo muito legal se ver que agora we all matter. Como você disse? Que todos somos parte do mesmo. tão... Nos sentimos fazendo parte da história, da moda, da história do mundo de um modo geral. está cambiando e tantas coisas que han acontecido agora, nos últimos anos. A pandemia, que é outra coisa que está... Eu não posso acreditar que vivimos esse tempo tão difícil, tão... Mas muitas coisas salieron depois disso que revolucionou um pouco, como que reset a vida moderna que teníamos. Agora é muito diferente. Quatro anos atrás as coisas eram mais diferentes do que agora. E nós ficamos muito tempo dentro de casa e tivemos que ser criativos. Eu fui criativo inventando isso aqui, a entrevista online. Foi assim que eu já estou na capa número 300, para você ter uma ideia. Isso tudo dentro da pandemia. eu não poderia ir na sua casa te entrevistar. Eu tinha que fazer por aqui. E aí deu certo. Até hoje eu faço por aqui. Poupa o trabalho de todo mundo. De você ter que me receber, de você ter que arrumar a sua casa e você arruma um cantinho pronto. Que incrível. Mas sabe uma coisa? Agora que você mandou o link no Skype, é a última vez que eu estive no Skype foi em 2020, na pandemia. Que incrível, não? Sim, que incrível. Que é uma coisa muito diferente, que eu nunca fiz algo assim. Que eu estou gostando muito falar com vocês, estar em vídeo. Eu estava um pouco nervoso por português, mas agora... Ah, mas agora já fui. Não, mas o incrível é que é mais... Eu sinto que você está aqui comigo, tá? Exatamente. Você está me recebendo na sua casa e eu também recebendo você na minha casa. Isso é muito interessante, que foi uma das coisas, se é que se pode dizer, que a Podemia nos trouxe, porque eu acho que a Podemia mexeu muito com a nossa criatividade, mexeu muito do tipo se virar, a gente tem que se virar, tem que se safar, são palavras cariocas, se virar, se safar, se dar fim. Eu não conheço a palavra se virar, sim. Não, se virar, se virar quer dizer... Ah, tá, sim, sim. Eu tenho que me arrumar, tenho que me safar dessa. Se safar também é outra palavra que é muito dita dos cariocas. Os cariocas são sacos, como a gente diz aqui. São muitos sacos. Conseguem resolver os problemas. Você sabe, você teve no Rio, é uma gente adorável, um povo incrível, criativo, concorda? Sim, é a primeira vez que estive em Rio, em 2008, mas o que eu gostei mais de Rio é quando eu assisti aos ensaios da Escola de Samba, não? Que eu não acreditava na felicidade dessa gente de dançar, de escutar a música. Não tinham dinheiro, não tinham um bom lugar, nada, mas a felicidade que eles têm de poder dançar, estar juntos, para mim, foi incrível que ele cambiou muito a maneira que eu vejo na vida. Só Rio, para mim, tem muitos, porque você não necessita essas coisas, você tem um bom espírito, e é o que eu gosto muito dos cariocos, brasileiros, todos, todos, mas cariocos, para mim, têm algo muito, essa felicidade, muito, incrível para mim. O Carnaval de São Paulo está muito bom, hein? Ah, e o Carnaval de São Paulo também? Não. Tá. Nós temos, aqui em São Paulo, nós temos mais blocos do que no Rio, sabia? Sim, mas eu sabia muito, Marina falou comigo, de Bahia, que é a reina do Carnaval, Bahia, que é a mais grande de Brasil, mas não acontecia que em São Paulo também tinha, aprendia algo novo, São São Paulo é mais grande que o Rio, mas você tem sambódromo e todas essas coisas, escola de samba? Tem, 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 e tem os blocos de rua, que são divertidíssimos, né? São mais de 500 blocos de rua, tá? Ah, agora que o São Paulo tem. Vou defender um pouco São Paulo. Não, não, eu gosto de São Paulo, mas que a última vez que eu estive em São Paulo, estive com a Amanda Lepora aqui, e fazemos um music video aí, é a primeira vez que eu uso um trabalho em Brasil, porque estive dirigindo os modelos que não falavam inglês, mas estive aqui procurando falar português com ela, Amanda gosta muito, não, São Paulo, eu quero ir a São Paulo, eu tenho muitos amigos aí, mas Marina mora aí também, muita gente, se eu moraria em Brasil, eu provavelmente moraria em São Paulo, mas porque é mais comparativo com Nova York, é mais, sabe, mas eu creio que poderia trabalhar mais, teria mais clientes, mais coisas acontecendo em São Paulo que Rio, mas está perto, eu vou em Rio no fim de semana, eu penso que São Paulo seria melhor para mim. É, São Paulo realmente é esse estilo de cidade grande, 22 milhões só na cidade, 22 milhões de habitantes e é uma cidade que trabalha muito e... Mas é o ritmo que eu sou acostumado também, sabe, que o Carioca no Brasil é tudo e... E a gente adora, e a gente adora, né, mas para mim que eu sou neujurquino, para mim, eu sei, se eu vou fazer uma coisa às seis da manhã, eu começo a trabalhar às seis da manhã, em Brasil, hoje da manhã, mas eu estou aqui, mas eu penso que São Paulo isso é diferente, mas vamos a trabalhar, não? É assim mesmo, é desse jeito, o brasileiro no geral, ele já é mais o... e tal, São Paulo é um pouco mais, São Paulo é um pouco mais agitado, assim, marca, cumpre, horário e tudo, mas o brasileiro no geral é mais... Poxa, vamos marcar mais tarde, vamos lá. Ok, você está falando isso, eu não, exatamente, mas para mim, eu moraria melhor em São Paulo, mas seria mais para o ritmo de minha vida, meu trabalho, tudo isso seria em São Paulo, mas eu quero viajar por todo o Brasil, eu quero ver tantas coisas, mas São Paulo é melhor. É, com certeza, mas no estilo Nova York mesmo, mas no time de Nova York mesmo, São Paulo funciona assim. Sim. Ah, meu Deus, quanta coisa boa, quer dizer que nós teremos um livro que vai ser lançado no Brasil, não é? vai ser lançado no Brasil. É, espero. É, estaremos lá para cobrir todo o lançamento e, enfim, eu quero que você mande muita notícia para mim, de você, o que você está fazendo, isso é muito importante, tá? Eu, com o maior prazer, manda foto, manda tudo. Aliás, precisamos de uma foto sua para a capa, você sabe que vai ser capa, né? Sim. Precisamos de uma foto para a capa, precisamos de algumas fotos de alguns trabalhos que você escolher, que você quiser, para enriquecer a matéria. Tá, mas fotos, fotos, a minha, a minha, foto minha ou foto de meu trabalho? é sua e do seu trabalho. Trate de fazer um autorretrato aí. Ok, ok. Eu gostei muito das capas, eu vi lá de Sardinho, que é incrível, que esse é um, para mim, mas, ok, tá, eu vou mandar uma foto, eu vou pedir a minha assistente aqui, tirando foto para mim, para você. Tá, tá, e manda de alguns trabalhos, de alguns trabalhos que serão, que aí vai enriquecer a matéria demais. A gente, é, se sente muito honrado com você aqui. Não, eu também, que pra ser, minha primeira entrevista em português, com você aqui. Então, eu estou estreando, os outros morram de inveja. Meu querido, foi um prazer te conhecer, já somos amigos, você pode contar comigo. Por favor. Não mesmo, querida, vamos estar falando, eu vou mandar todas as coisas esta semana, tá? Quando precisa as fotos? Preciso para o quanto antes você puder mandar. Tá, tá, eu vou falar, ok, que tem um viagem agora a Los Angeles, que vai estar trabalhando por uma semana, mas vou procurar, se não pode fazer as fotos aí, eu vou procurar fazer amanhã. Eu vou mandar fotos de todo o conteúdo, para que tenha também o artículo, tá? e fotos de aquilo que você tem, para a gente enriquecer a matéria. Muito obrigado, eu adorei você. Quando estiver em São Paulo, você também, amor, que prazer, sim. Você é encantador. Encantador. Um beijo pra você. Um beijo pra você. valeu, tá aqui, tá logo. Bye. Tchau, tchau.